Vem carregando o leão, tá lá pra esquema pra junho da pichava Levantamento, cinto do palco, tá pro cachorro, toma ação O homem é cruel, e não deixa pra depois A saraguei fica em choque, com o B-22 Estremece a arquibancada, estremece o castelão Sai do melai, vem o choque do trovão Pikachu, choque do trovão, agora O refrão lá no trem bala, girou de norte a sul Uh, 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 é gol do Pikachu Uh, 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 é gol do Pikachu Uh, 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 é gol do Pikachu O refrão lá no trem bala, girou de norte a sul Uh, 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 é gol do Pikachu Uh, 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 é gol do Pikachu Uh, 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 é gol do Pikachu Vem carregando o leão, solta lá pra esquema pra junho da pichava Levantamento, cinto do palco, tá pro cachorro, toma ação O homem é cruel, e não deixa pra depois A saraguei fica em choque Ou o B-22, estremece a arquibancada Estremece o castelão Uh, uh, sai do melai, vem o choque do trovão Pikachu, choque do trovão, agora O refrão lá no trem bala, girou de norte a sul Uh, 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 é gol do Pikachu Uh, 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 é gol do Pikachu Uh, 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 é gol do Pikachu O refrão lá no trem bala, girou de norte a sul Uh, 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 é gol do Pikachu Uh, 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 é gol do Pikachu Uh, 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 é gol do Pikachu Vai, seu app de vídeos curtos